É, vinte e oito minutos e meio, ainda apareceu e apareceu pouco no jogo. Tem espaço, como disse o Nicolas, deveria chegar, mas... E agora o Tricolor vem chegando com o Guilherme Santos, ganhando, cruzando, o goleiro defendeu, olha só pra bola, batida, pro gol, olha o gol! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gêneson, tá lá! Gol! Tricolor da Copa do Brasil, Gêneson! Itabaiana, tremendão, tremendinho, Ita, não faz isso não, sai desse jeito aí, deixa um buracão lá atrás, toma desse jeito, meu irmão! Aí não tem jeito não, de novo um buraco, bola retomada pelo Paranaclube e na velocidade do Guilherme Santos, que faz de novo, um belo lance, boa jogada, usa a velocidade, protege bem, usa o corpo, ganha, entra pela esquerda, cruza, no chute cruzado, o goleiro defendeu, soltou, a bola sobrou, na cara do gol pro Gêneson, com vinte e oito minutos de partida e ele amplia o marcador e a gol, o Tricolor da Vila tá dois a zero, erguei os braços aos céus pra comemorar, imaginando a sua gente comemorando em Curitiba, porque sabe que de gols que a galera gosta e o Tricolor já faz o segundo, encaminhando, tem jogo ainda pela frente, mas pelo decorrer da partida, pelo que estamos observando aqui até agora, vai encaminhando a sua passagem à segunda fase da Copa do Brasil, Gêneson é o nome do gol, Itabaiana a zero, Paraná a dois, Nicolás! Gêneson é o nome do gol, Itabaiana a dois, Nicolás!